Qual é o perfil do usuário que está comprando computação na nuvem hoje no Brasil? São profissionais de tecnologia, de empresas como agências digitais, especificamente para o público que a Tecla atende, que são micro, pequenas e médias empresas, são profissionais de tecnologia, de agências digitais, fábricas de software e pequenas empresas que tenham um consultor de tecnologia. Mas basicamente são profissionais de tecnologia que dão assistência a essas empresas. Como que a pequena e média empresa está enxergando computação na nuvem? Todas as pesquisas colocam que a pequena e média empresa é exatamente aquela que vai impulsionar o mercado, mais até do que as grandes corporações que já têm as suas estruturas. Qual é o perfil da pequena e média empresa que está buscando nuvem para agilizar seus negócios? Como ela está enxergando o mercado de cloud computing, com muita curiosidade. De fato, hoje ela não sabe exatamente o que é. Temos uma grande confusão no mercado a respeito do termo cloud computing, que vai desde software como serviço, infraestrutura como serviço e passa por plataforma como serviço. Isso não é claro para as empresas, nem para os profissionais, inclusive, que já atuam há algum tempo nesse mercado. Qual o perfil dessas empresas? Basicamente, o que a gente tem visto, o primeiro movimento que tem acontecido de adoção de cloud, são as empresas que dependem fortemente de tecnologia. Não as que têm algum tipo de operação e que a tecnologia é apenas um apoio, mas sim as que dependem fortemente, que são as que fazem comércio eletrônico, ou têm um serviço cujo core business está embasado em tecnologia, ou infraestrutura de internet, como empresas de VoIP, comércio eletrônico, leilão online, ou até vídeos online. A gente tem percebido bastante essa adoção. Mas, com cautela, por enquanto. As pessoas estão tateando para entender exatamente o que é essa tecnologia, se há alguma coisa diferente do que elas já utilizavam, que na realidade não tem, e quais seriam os possíveis riscos nessa adoção para eles. Nesse cenário de que as empresas estão tateando ainda no mundo, na nuvem aqui no Brasil, como é que vocês avaliam o ano de 2011, e qual é a perspectiva de vocês para 2012? O Gartner, na semana passada, colocou que a computação na nuvem está em terceiro lugar hoje na prioridade dos CIOs, dos gestores. Vocês estão sentindo efetivamente essa prioridade? Sim, nós sentimos uma grande curiosidade, uma grande abordagem, com relação a entender o que é o Cloud Computing, infraestrutura como serviço, como é o caso que a gente oferece. Sabemos e sentimos que essa importância, essa intenção de adoção existe, no entanto, hoje está mais como um nível de estudo e análise de testes do que uma adoção efetivamente em operação. 2011 foi um ano de estudos, de análise, de pessoal, o mercado sentiu o que é de fato a tecnologia. Acredito que a partir de 2012 a curva de adoção cresça bastante, não que não esteja acelerada hoje, mas tende a ser muito mais acelerada para os próximos anos. O próprio Gardner tem um estudo que apresenta que o Cloud Computing vai crescer 60% ao ano nos próximos três anos. Então, é um mercado bastante agressivo, bastante acelerado no momento, aquecido no momento. Agora, para esse ano, a gente tem trabalhado muito evangelizando o mercado a respeito do que é o conceito. Dentro desse cenário, qual é a função de Cloud Computing na estratégia da Teco? Core Business, principal. Nós éramos uma empresa de hospedagem, de sites simples, de serviço de e-mail. Nós mudamos em 2010 o nosso posicionamento e somos uma empresa com foco total em Cloud Computing. Desenvolvemos as tecnologias internamente, com profissionais de altíssima capacidade e gabarito. E lançamos a solução em meados de 2010 e temos crescido a largos passos nesse período. O que a Tecla fará nos próximos passos? Fortalecer cada vez mais a tecnologia, evoluir na questão de painéis de controle extremamente simples de utilizar, porque nós percebemos que o mercado brasileiro necessita de produtividade, de ferramentas que facilitem o dia a dia do gestor de tecnologia. Então, temos investido bastante nos painéis de controle em que diversas atividades que antes eram feitas via código ou entrando no servidor, podem ser feitas diretamente pelo painel de controle da tecla. E, ao mesmo tempo, criando todo um ecossistema de serviços em volta do Cloud Computing como serviço, da infraestrutura como serviço, que são os servidores cloud, que atendam as necessidades dos clientes, como, por exemplo, backups em cloud, ferramentas de gestão e monitoramento. Hoje, nós estamos falando muito de infraestrutura. Isso é, o cliente que tem um site, uma aplicação, um sistema de RP, um CRM, ele pode utilizar e vai utilizar o cloud em futuro breve. E nós vamos criar todo um ecossistema para facilitar essa adoção também. E a gestão dessa tecnologia toda. E, ao mesmo tempo, criar parcerias com que possamos também oferecer ao mercado essas próprias soluções que os clientes já têm. Hoje, nós estamos vendo no mercado brasileiro uma crescente, um borbulhar de startups que, antes, há quatro, cinco anos atrás, nós não viamos. Não estamos falando de empresas de internet, especificamente. Estamos falando de empresas de serviços que estão utilizando a internet como meio. E que, antes, não era comum. Então, no mercado norte-americano, o mercado de startups é monstruoso, é gigante. Já o brasileiro está começando a sentir esse gostinho agora de brasileiros empreendedores que têm excelentes ideias, mas, antes, não tinham condições de colocar suas ideias em práticas. Por quê? Porque a infraestrutura era muito cara. Hoje, com o cloud, a infraestrutura ficou muito mais barata. Então, ele consegue colocar a sua ideia em prática e começar a realizar, implementar exemplos no mercado. Ou fazer testes em determinados segmentos para ver como é o resultado para aprimorar a sua ferramenta. E aí, lançar efetivamente para o mercado. Muito se fala, no mercado de computação da nuvem, que o prestador de serviço está tendo que se reinventar. Que ele está tendo que se adaptar aos novos tempos. Que o que varia ontem não vale mais hoje. A tecla está se reinventando para atender a nuvem? Sim. Nós nos reinventamos a cada seis meses. Pois a tecnologia evolui muito rápido. E nós somos essa base de oferta de cloud no mercado brasileiro. E no mundo também. Como outras empresas que existem, que oferecem infraestrutura como serviço. Pois é com base nessa infraestrutura como serviço que nós oferecemos, é que cresce todo o restante da nuvem. Como o software como serviço e demais soluções. Agora, os que estão realmente precisando se reinventar ou analisar o seu modelo de negócio, são as empresas que antes vendiam software em caixas. Existem muitas que nós compramos em bancas ou em lojas de escritórios. Que eram CRMs, ERPs, sistemas de pagamento, diversos tipos de soluções que eram compradas em caixa antes. E agora, essas empresas se veem obrigadas, se quiserem sobreviver, a migrar essa solução para a nuvem. Num formato de serviço. Isso é, antes eles recebiam... O que mudou no modelo de negócio? Eles recebiam... O faturamento deles vinham com base em uma venda de caixinha de software. Hoje, é uma receita recorrente mês a mês. Então, um valor um pouco mais baixo, mas que ele recebe mês a mês. Se ele conseguir migrar essa solução para o modelo de software como serviço na nuvem. Muito se fala que computação na nuvem exige banda larga. A infraestrutura de banda larga no Brasil ainda é precária e, principalmente, cara. Como que a tecla trabalha com isso? E até que ponto banda larga é um entrave para a maior demanda de computação na nuvem? Banda larga é fundamental para o crescimento da tecnologia e da internet brasileira. Tanto a empresa como a tecla, que nós dependemos do acesso. Não adianta existir a tecla se não existirem usuários capazes de usufruir dos serviços que a tecla oferece. Ou que os clientes da tecla oferecem. Então, o crescimento, e nós estamos vendo uma adoção muito forte, e um crescimento bastante acelerado da melhoria da infraestrutura brasileira, de acesso à banda larga. Isso permitirá, aliás, é um dos motivos que fará o Cloud Company crescer 60% ao ano. Porque, conforme o público e uma maior massa de usuários adentram a internet e começam a usar com maior qualidade de conexão, mais possibilidades de serviços vão poder adquirir no mercado, na internet. Isso é, desde serviços básicos, como assistir um vídeo, ou acessar e-mails, ou ter um chat, com serviços muito mais complexos, que exigem uma infraestrutura muito mais robusta, como ter um RP, um CRM na web, em que a conectividade é fundamental para que o negócio rode. Então, o acesso à internet, ele é hoje um entrave, mas, ao mesmo tempo, é o que vai viabilizar o grande crescimento da tecnologia internet no Brasil. E, naturalmente, todo o ecossistema que envolve isso, empresas como a Tecla e outras empresas de SaaS. O mercado brasileiro parece bastante acirrado nessa questão de data centers, de infraestrutura. Há espaço para tanto provedor? Sim, sim. Existe uma segmentação já em formação no mercado brasileiro, o que já acontece nos Estados Unidos. Como o Brasil está, há alguns anos atrás, com relação a essa evolução e essa maturidade de mercado, nós podemos dizer que sim, que há espaço. Existem inúmeros data centers surgindo hoje. E são empresas que vão ter um foco bastante grande em infraestrutura, mas física. Então, que vão oferecer a conectividade, servidores, ou link, energia, redundância, tudo mais. E, naturalmente, com isso, um layer acima, uma camada acima, entrarão toda uma linha de prestadores e serviços que facilitará ou permitirá que usuários finais possam utilizar essa tecnologia de uma forma muito mais simples, muito mais rápida e econômica, que são empresas como a Tecla. Então, nós temos toda a nossa estrutura dentro de um data center e nós criamos, nós temos as máquinas, nós criamos a tecnologia, nós adaptamos o painel de controle para que o usuário final possa utilizar essa tecnologia toda. O que ele não conseguiria fazer diretamente com o data center, ou por custos, ou por conhecimento técnico. Você colocou que comércio eletrônico e lojas online, então, são clientes que estão procurando bastante computação na nuvem. Nós estamos entrando numa época de grande movimento nessas áreas por causa das festas de final de ano. Essas empresas já estão se preparando? A nuvem vai ajudar que o comércio eletrônico não tenha tanta dificuldade para atender o consumidor? Sim, já muitas das lojas já estão utilizando essa tecnologia. Ou internamente, como nuvens privadas, ou utilizando nuvens públicas, que é o que a Tecla oferece. Que um cliente pode utilizar, contratar um servidor conosco, ou diversos servidores cloud conosco, e começar a utilizar. Como é que o cloud ajuda nisso? Economia de investimento por parte da loja, ou do comércio eletrônico. Que durante o ano, ele tem um nível X de vendas ao longo do ano. No entanto, no final do ano, a grande maioria das lojas tem um pico de vendas. Para que ele não perca esse pico de vendas, se ele tivesse um servidor físico para utilizar, se ele optasse por um servidor físico, ele teria que contratar a infraestrutura baseada no pico de vendas. Isso é, ao longo do ano, ele teria toda uma ociosidade desse serviço, ou dessa infraestrutura que ele contratou. Com o cloud, não. Ele, ao longo do contrato on the fly, no momento em que ele está rodando a loja, ele pode duplicar ou triplicar essa capacidade computacional que ele utiliza. Então, se ele tem uma demanda em agosto, setembro, ele pode configurar lá para 150% da utilização da infraestrutura que ele precisa. Agora, se ele tem um pico de acesso no final, em novembro e dezembro, ele automaticamente, pelo painel de controle, consegue ampliar esse recurso computacional que ele precisa, sem precisar desligar a máquina. Então, a loja continua sendo utilizada perfeitamente, consegue atender a necessidade e a demanda dos clientes, e todo mundo faz negócio. Na semana passada, o Gartner colocou que o principal problema do gestor de tecnologia hoje no Brasil com a nuvem é a aversão ao risco, mas não ao risco tecnológico, mas à preocupação de perda de poder na hora da decisão dentro da corporação. Como mudar isso? Quer dizer, como quem trabalha com nuvem pode passar uma mensagem ao gestor para dizer que a nuvem não é um inimigo? Eu não sei se o CIO vê a nuvem como um inimigo. Naturalmente, quem é CIO de uma grande empresa, ele tem uma grande visão. E é inevitável a vinda da nuvem, a adoção da nuvem no mercado brasileiro e no mundo todo. O que acontece? Pode ser que hajam movimentos de retardamento da adoção da nuvem, ou de migração das estruturas legadas. Por quê? Os grandes CIOs têm grandes soluções já rodando em sistemas antigos, os famosos legados, e mudar isso para uma estrutura nova, às vezes, não é tão simples assim. Então, eventualmente, alguns esperam que a tecnologia esteja bastante madura para poder optar pela melhor solução quando for o momento de migração. Naturalmente, eles sabem que os benefícios da nuvem de redução de custos, de maior controle, de agilidade na gestão da infraestrutura, no entanto, essa adoção não pode ser feita de imediato, por grandes corporações. No entanto, a gente vê um apetite maior a risco, por exemplo, entre as pequenas e médias empresas, que eles veem disso um ganho, que são os early adopters. Eles veem disso uma capacidade de apresentar um diferencial competitivo no mercado frente aos concorrentes. Por exemplo, se eu tenho uma loja, e o concorrente também tem, mas se eu utilizo o Cloud Compure, meus custos vão para baixo. Então, eu fico com custos reduzidos, e com maior capacidade de investimento em outras ações, por exemplo, de marketing e comunicação. Então, isso me dá uma vantagem competitiva com relação ao meu competidor. Agora, com relação ao CIO, hoje pode ser uma dor migrar para a Cloud. Mas, em algum momento, nesse processo todo, será uma dor ainda maior não ter migrado. A curva de adoção de tecnologias, que temos os early adopters, na sequência, temos os que adotam as tecnologias já maduras, isso é, eles têm segurança em tecnologias maduras, e na metade para trás, são os atrasados. Que aí, realmente, eles já começam a perder benefícios por não terem adotado a tecnologia, já que a grande massa já adotou. Então, ser um early adopter, ao mesmo tempo, pode trazer uma vantagem, como também um grande risco. Porque a tecnologia pode não vingar. Agora, não é o caso do Cloud Compure. O Cloud Compure vai vingar. Agora, qual tecnologia de Cloud que ele vai adotar, é que pode trazer o risco para o gestor? Porque existem diversas tecnologias no mercado. Agora, se ele adotar uma que possa ser ou adquirida ou descontinuada em futuro próximo, ele pede um investimento, porque ele vai ter que migrar para uma outra infraestrutura. Nessa avaliação que você está fazendo, quais são os cuidados que o gestor? Você acabou de colocar, tem que prestar atenção no que tipo de solução vai contratar. Quais são as referências que você dá para um gestor que esteja pensando em contratar Cloud Compute? Bom, no caso de pequenas e médias empresas, eles vão contratar Cloud Compute, a priori, de empresas como a Tecla e outras que existem no mercado, em que nós já oferecemos a infraestrutura pronta para ser utilizada. Isso é, já contratamos, compramos os servidores, a infraestrutura física, compramos, já integramos os virtualizadores e todos os APIs e painel de controle. Então, para ele, fica muito mais fácil escolher qual vai ser o provedor. Agora, para escolher um provedor, naturalmente, SLA é fundamental, porque você está comprando uma solução para a sua aplicação rodar e ficar no ar. Então, o SLA, que é o nível de qualidade de serviço, é fundamental que tenha em contrato qual vai ser o SLA garantido. E o que vai acontecer se esse SLA não for atendido? Então, por exemplo, se o provedor, em algum momento, tem algum tipo de problema e ele fica fora 4 horas, 10 horas, 2 dias, tem que ter a compensação e tem que ter uma tabela bastante clara de qual será a compensação da empresa por essa falha. Naturalmente, todos trabalham para ter 100%. O cliente quer escolher um provedor para que tenha 100%. Então, é importante entender também da empresa que ele está contratando, qual a infraestrutura que ele está usando, qual a segurança. Se realmente é uma empresa pequena, que investiu em tudo isso, investiu pesado, ou é um aventureiro que apenas comprou um ou outro servidor e colocou um virtualizador sobre esses servidores e disse que é cloud. Então, conhecer a empresa é fundamental. Analisar os comentários em Twitter, comentários em sites como o Reclame Aqui, ou pesquisar com clientes dessa empresa, ver quais são os clientes dessa empresa é fundamental, porque você tem um pouco mais de segurança do que está escolhendo. Mas, conhecendo a empresa, vendo se ela tem processos, e o quanto ela investe em inovação e gestão dessa infraestrutura toda, é que vai fazer diferença para a empresa escolher. O que falta para o Brasil inovar no uso da computação na nuvem? Além dos itens padrão, que nós já conhecemos como taxas, impostos e burocracia, isso é reduzir essas questões, o que nós temos sentido bastante dificuldade foi de localizar e contratar bons profissionais no mercado. Hoje nós temos uma equipe de primeira. Naturalmente, isso envolve custos salariais, porque o mercado hoje está extremamente aquecido, e aí inflaciona um pouco os salários, mas ao mesmo tempo a gente tem trabalhado com outros pontos, como a qualidade de vida dentro da empresa, porque muitos passamos mais tempo dentro da empresa do que em casa. Então, temos todo um ambiente de descompressão, cafés, lanches, meses de pingue-pongue, áreas para descanso, e naturalmente, investimento em cursos, isso faz uma tremenda diferença para o profissional. Agora, o que nós sentimos do mercado, falta do mercado efetivamente, que é a correta capacitação ou preparação dos profissionais para trabalharem em TI. Isso é programadores, gestores de operações, existem diversos no mercado, mas não um número suficiente que o mercado está exigindo. Então, as faculdades têm que trabalhar bastante mais nessa questão de preparar esses profissionais para que já saiam relativamente maduros para serem absorvidos por empresas. Tenho visto muitas universidades realizando diversas parcerias com empresas privadas. Isso que eu ia te perguntar, o que é preciso que as faculdades façam para aumentar o número de profissionais de tecnologia no mercado? Naturalmente, o primeiro é o interesse do profissional. Então, realmente, o profissional, ele quer se desejar seguir por essa linha, entra a faculdade para capacitá-lo. E muitas delas estão realizando parcerias junto a empresas privadas. Por exemplo, nós temos uma forte parceria com a Kenzie e outras duas universidades, em que nós damos palestras e também permitimos visitas dos alunos ao escritório e ao data center para que conheçam essa estrutura toda, para que começam a se inventar. E, naturalmente, em bate-papos com eles, apresentamos quais são as nossas principais dificuldades com relação a questões técnicas específicas, para que os que tenham alguma visão pesquisem e se aprofundem naquele assunto. E aí, naturalmente, eles têm maiores chances de serem absorvidos pela empresa. Dentro dessas palestras, qual é o principal motivo que faz um estudante se afastar da TI e que você detecta que tecnologia passa a não ser uma área de interesse desse estudante? O que você acha que leva a isso? TI é como engenharia. Então, a pessoa tem que ter aquele sentimento e aquela facilidade para lidar com esse tema. Então, não adianta alguém que tenha todo o perfil de ser um publicitário ou ser um arquiteto obrigá-lo a trabalhar em TI, porque é uma grande oportunidade do mercado. Naturalmente, o fundamental é ter prazer pelo que se faz. A gente tem acompanhado muitos profissionais que nem formação acadêmica eles possuem. Então, são autodidatas. Mas, como estão surgindo muitos profissionais no mercado, não o suficiente para atender a nossa demanda ainda, mas surgindo muitos profissionais, esse profissional que pode ser muito bom está sentindo a necessidade de uma formação universitária. Porque estão surgindo diversos outros que podem ser tão bons quanto, mas eles têm a fundamentação teórica também da universidade. Então, isso faz uma diferença. Então, com relação ao assusto disso aí, imagino que a evolução muito rápida da tecnologia e a mudança frequente da tecnologia pode assustar alguns profissionais. Porque o que ele aprendeu há dois anos atrás já não pode ser mais aplicado no dia de hoje. E o que ele está aprendendo hoje e aplicando hoje pode não ser utilizado daqui a dois, três anos. Então, essa é uma preocupação. É um constante estudo e evolução. Nesse mercado, a gente está falando de faculdades, mas os cursos técnicos, criar profissionais de TI nos cursos técnicos também é uma saída para essa falta de mão de obra? Fundamental. É fundamental. Porque podemos ter tanto profissionais formados quanto profissionais que não têm formação universitária. No entanto, os cursos profissionais são especializados. Isso é, são especializados em um determinado tipo de tecnologia. Então, por exemplo, nós temos um bom profissional aqui, mas que não é especialista em gestão de banco de dados, por exemplo. Mas ele tem um grande potencial e ele aprende muito rápido. Então, a tecla mesmo envia esse profissional para um curso, especialização, para se aprofundar em banco de dados. E aí, nós o temos de volta, já com um bom conhecimento para que possa evoluir. Naturalmente, no dia a dia da empresa, ele vai aprender muito mais. Mas essa questão dos cursos profissionais são fundamentais para a evolução do profissional.